Música Muito bem Marcos, me on dia 12 de junho, o primeiro dia dos namorados do Legendários, não é verdade? Bom, tô aqui na porta da casa de um solteiro convicto, o nome dele é Joselito, ele trabalha com a gente, é da nossa produção, é uma das figuras mais carismáticas, todo mundo gosta do cara, sorriso fácil, gente boa pra caramba, mas é solteiro. E eu também tô aqui no apartamento de duas solteiras, as meninas são da produção também, igual Joselito. Oi, tudo bom? Vontade. Oi de casa, oi Joselito, e aí meu velho, tudo bem? Não te avisaram que a gente vinha não? Avisaram, mas eu acho que ia vir mais tarde, né? Não deu tempo de arrumar pelo visto, né Joselito? O que você faz aqui, velho, pra arrumar tudo, como é que é? É você que arruma? É, a mãe vem de vez em quando, dá uma lindinha. A mãe, a mãe. Não, e tem tarefas que só homens podem ajudar 100% a gente. Você realmente acha que nós viemos aqui só pra mostrar a sua casa, falar, ó, casa bagunçada, do Joselito solteiro e vamos embora? Eu acho que eu vieram me zoar, né? A produção não é uma zoeira, né? Pode entrar, surpresa do Joselito. Maravilha, elas estão aqui para substituir os afazeres que uma namorada sua faria, Joselito. Tá louco, hein, nenê? Gostaram? Sou Barbie na caixa. Preocupar quantas vezes eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei chorei, chorei, chorei. Tem uma lâmpada queimada lá no quarto. Será que eles conseguem? Na emoção, mexer teu coração, saltar comigo ao alto, todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Quero só você. Uma comidinha. Uma refeição, assim, bem elaborada. Não, não. Um docinho, um brigadeiro. Meu pensamento boa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Mais uma comidinha para o nosso querido Joselito, tá bom? Mais uma comidinha típica de um solteiro. Deixa teu coração. Salta comigo ao alto, todo mundo vê que eu quero só você. Acho que eu tô sobrando aqui, viu? Te vai embora. Só você, só você, eu quero só você. Tá alimentadinho? Tô alimentadinho. Banho tomado? Banho tomado. Casinha arrumada? Casinha arrumada. Agora a gente vai mostrar a que viemos. Joselito, tá preparado? Tô preparado. Meninas, não é agora um momento muito especial? Não é muito especial? Joselito, a gente vai embora. Tchau, valeu.